A gente está se deslocando para apoiar a equipe da Polícia Civil. Está dentro de uma comunidade ali que provavelmente está com os indivíduos que são suspeitos de roubo de carga. Pelo que foi informado, são quatro indivíduos que estão em poder da Polícia Civil. Como eles estão com a viatura sozinha, a gente vai encostar para dar uma averiguada e prestar o apoio necessário. Ali a gente já está visualizando o pessoal da highlight da viatura. Já prestar o apoio aqui para isso. Vamos lá em Ferrado, 10 mais 40. Pode ver o reggae. Se eu coloco a I-X, a viatura 15, que é a Estrada dos Moraes, subindo a Estrada dos Moraes, primeira à direita, onde está sendo feito um novo loteamento, em apoio à Polícia Civil. Estou com alguns indivíduos aí que suspeita de roubo de carga, tá sério? Os abordados são checados. Esses indivíduos aí estão sendo investigados já há algum tempo pela Polícia Civil, a delegacia de Adiz de Itabão da Serra. E na data de hoje foi confirmada a denúncia, que eles já vinham investigando. E hoje logrou isso aí. Aí que estão os quatro indivíduos que foram detidos. Os dois caminhões aí provavelmente pertencentes à quadrilha. E tem mais um veículo também que foi utilizado na prática. Quando nós chegamos, eles estavam fazendo um transbordo desse veículo que é da vítima para esse veículo que é da quadrilha. Foi o momento que nós subreendemos eles. Vítima Eles estavam acompanhando um caminhão, né? Eles vim roubar um caminhão aí. Só que o caminhão não falou, ele seguiu o deles. Aí para eles não perderem a viagem, como o Brasil que nós estávamos passando, aí eles falaram, vamos pegar isso aqui mesmo, né? Pelo menos para pagar a gasolina, vai. E abordaram nós e lá em São Paulo, né? E trouxeram nós, colocaram nós dois dentro de um carro. E eles estavam em três. E um foi lá, aí pegaram o nosso. Levou nós, assim, por um lugar mais distante, né? Lá de um para... O João pegou eu e ele, colocou o banco de trás do carro. Estavam armados? Armados. Estavam armados lá, vamos ver. Arma de 28, que é do longo. Nós fomos apoiar a equipe da Polícia Civil, da Dizze de Itabon da Serra, onde eles estavam com a denúncia de indivíduos fazendo transbordos de uma carga. Diante disso, a gente se deslocou ao local, nos deparamos com a ocorrência. Foi logrado o êxito em deter os quatro indivíduos, né? E a vítima, após comparecer à delegacia, e trouxemos ela até aqui, ó, a Dizze de Itabon da Serra. E finalizamos com o processo de polícia judiciária, feito o BOPC. E finalizamos com o processo de polícia judiciária.